Antes de Martinho e Lutero, alguns cristãos tentaram executar uma reforma cristã. Neste vídeo, conheceremos alguns deles. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A Reforma Protestante foi um vigoroso movimento de revitalização da Igreja Cristã ocorrida na Europa Setentrional. Um fenômeno variado e complexo que incluiu fatores políticos, sociais e intelectuais. Porém, seu elemento principal foi o religioso, ou seja, a busca de um novo entendimento sobre a relação entre Deus e o ser humano. É de suma importância apresentarmos os pré-reformadores nesta Semana da Reforma Protestante aqui no canal. Antes de Lutero, já havia casos de cristãos que contestaram princípios e práticas da Igreja Católica. Ainda no século XII, temos Pedro Valdo, posteriormente Jean Rousse e John Wycliffe questionavam a riqueza da Igreja, a acumulação de poder temporal e a corrupção existente no clero. Movimentos dissidentes Surtimento de alguns movimentos no sul da França. Isso provocou forte oposição da Igreja Católica. Cátaros ou Albigenses no século XI. Sincretismo cristão, gnóstico e maniqueísta com dualismo radical, espiritual versus material. Extremo ascetismo. O quarto concílio lateranense de 1215 condenou-os. A inquisição oficializada para combater esses e outros hereges. Pedro Valdo ou Valdez, 1205 de Leão. Seus seguidores eram conhecidos como Homens Pobres de Leão. Estilo de vida comunitário, ensino das escrituras no vernáculo, enfatizando o Sermão do Monte, incentivando a pregação de leigos e de mulheres, negavam o purgatório. O concílio de Verona, em 1184, condenou-os. Foram muito perseguidos e se refugiaram em vales remotos e quase inacessíveis dos Alpes italianos. Mais tarde, abraçaram a Reforma Protestante, uma das poucas igrejas anteriores à Reforma do século XVI. Os primeiros movimentos da Reforma ocorreram entre os séculos XIV e XV, com o surgimento de alguns movimentos esporádicos de protesto contra certos ensinos e práticas da Igreja Medieval. João Wycliffe, sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, atacou as irregularidades do clero, as superstições, relíquias, peregrinações, veneração de santos, transubstanciação, purgatório, indulgências, celibato clerical, pretensões papais. Seus seguidores eram conhecidos como Lolardos, tinham a Bíblia como norma de fé que todos deveriam ler e interpretar. Um outro pré-reformador foi João Rousse, sacerdote e professor da Universidade de Praga, na Boêmia. Influenciado pelos ensinos de Wycliffe, definia a Igreja por uma vida semelhante às de Cristo e não pelos sacramentos. Dizia que todos os eleitos são membros da Igreja e que seu cabeça é Cristo, não o Papa. Insistia na autoridade suprema das Escrituras. Foi condenado à fogueira pelo Conselho de Constança. Seus seguidores ficaram conhecidos como Irmãos Boêmios, 1457, e foram muito perseguidos. Outro reformador foi Jerônimo Savonarola, de 1452 a 1498. Jerônimo foi um frade dominicano de Florença, na Itália. Ele pregou contra a imoralidade na sociedade e na Igreja, inclusive no papado. Governou a cidade por algum tempo, mas finalmente foi excomungado e enforcado como herege. Movimentos devocionais consistiam em pré-reformadores que não romperam com a Igreja. Pessoas que permaneceram na Igreja por se concentrarem na vida devocional, sem críticas aos dogmas católicos. Misticismo. Movimento bastante forte na Inglaterra, Holanda e especialmente na Alemanha. Principais místicos. Meister Ecknart, 1327. Tauler, 1361. Amigos de Deus. Henrique Sousa, 1366. Nicolau de Cusa, célebre teólogo e líder eclesiástico. A ênfase do misticismo era a união com Deus, ao amor, à humildade e à caridade. Eles produziram uma belíssima literatura devocional. O movimento de devoção moderna manteve-se forte durante todo o século XV. Ênfases recaíam sobre a espiritualidade, leitura da Bíblia, meditação e oração, valorização da educação, criação de ótimas escolas, movimento leigo para ambos os sexos e exerceu grande influência sobre os reformadores protestantes, participantes conhecidos como irmãos da vida comum. Humanistas bíblicos, estudiosos da Bíblia nas línguas originais, como, por exemplo, Lourenzo Valla, italiano, estudioso do Novo Testamento, John Coletti, inglês, estudioso das Epístolas Paulinas, Joannis, rio-chilim alemão, notável hebraísta, Lefebvre de Tapes, francês, tradutor do Novo Testamento Erasmo de Roterdã, holandês, o príncipe dos humanistas, que publicou uma edição crítica do Novo Testamento grego com uma tradução latina, talvez a obra mais importante publicada no século XVI, que serviu de base para as traduções de Lutero, Tindale e Lefebvre. Erasmo de Roterdã muito influenciou os reformadores protestantes. Esse retorno às escrituras muito contribuiu para a reforma protestante. Vimos grandes nomes que tentaram executar a reforma cristã antes de Lutero, porém, entraram em cena antes que a imprensa fosse inventada. A prensa móvel, criada no final da Idade Média por Gutenberg, proporcionou uma nova maneira de disseminar as informações. Onde, então, poderemos chegar com o advento das redes sociais, na tentativa de restaurar as convicções e ênfase do cristianismo original? se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Amém.